Vamos fazer um teste de funcionamento desse Stetson, modelo IR 400.4, nesse setup aqui nós temos uma fonte, mais do que necessário, já o notificador não consome 70 amperes, notificador de potência RMS em 2 ohms, 13,8 volts, 4x100 watts RMS, isso em 2 ohms, mas no caso aqui desse setup, ele está ligado em 4 canais, os 4 reproduzir grave, médio e agudo, não estão ligados para suburfo, estão ligados para grave, médios e agudos, então o filtro de granafete, está acionado na função, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, uma mão só, é bem difícil, função HPF, High Pass Filter, filtro passa alta, só passa a frequência alta, os 4 canais ligados em HPF, 2 da direita e 2 da esquerda, ligado em 4 alto-falantes, 2 alto-falantes coaxiais, da Audifonic, e um par de componentes da Audifonic, alto-falante médio e grave, tweeter e crossover que faz a separação de frequência, corte e separação de frequência. Além do filtro HPF que tem no notificador, que é um filtro ativo, aqui temos um filtro passivo, para que chegue puro, os graves, médios e agudos nesse alto-falante, e também nesse, esse também tem um capacitor de filtro aqui para tweeter, além de todos os outros filtros anteriores. Em 4 ohms esse amplificador dá 4 canais de 60 watts, os alto-falantes são de 80 watts, mais do que necessário. O consumo desse amplificador, um sinal de grave, é 32 amperes, menos, se a fonte vai até 70, também dá tranquilo. O consumo de sinal do musical é menos ainda, é só 16 amperes. A impedância mínima seria 2 ohms por saída. Vai dar a máxima potência, não é aqui o caso. Em bridge a impedância é 4 ohms. A potência em bridge é 2 vezes 200 watts, RMS. A tensão pode variar de 9 a 15 volts. O espaço de frequência é 10hz a 30hz. O crossover dele, o low pass para grave é 90hz. E para high pass, que é o caso aqui, é 90hz. Quando liga a chavezinha lá para high pass. Quando bota em mínimo volume, ao contrário de outros módulos, ele cancela totalmente o volume. Metade do volume em cada par de canais. Este modelo de aparelhos da Pioneer aqui, aqui e mais um outros modelos quando ele é ligado e o setup dele o inicial o modo de saída é esse ela atrás as quatro saídas essa você pode configurar elas para a traseiro traseiro como é o caso aqui as quatro saídas vão sair grave e médio agudo não vai sair subgrave ou duas duas para médio grave agudo e duas para subwoofer o aparelho vai continuar controlar a frequência e a potência do subwoofer no display ou as quatro saídas para subir tudo vai depender da configuração e instalação que vai ser feita no carro do cliente e como no caso aqui eu quero que as quatro saídas saiam grave médio agudo que eu não tô usando nenhum subwoofer então já tá configurado e às vezes quando falta bateria no veículo quando o aparelho volta de novo ele volta zerado como de fábrica aí as quatro saídas ficam configuradas de fábrica duas grave médio agudo e raipés e outras duas duas em em subwoofer aí os clientes chegam reclamando que metade do carro não tá funcionando direito dos alto-falantes ou as correntas não estão tocando ou sub não não tá ligado na saída da certa também se ligar dessa forma aqui tem uma subwoofer não vai funcionar subwoofer e aí Tchau, tchau 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 Um par para cada saída delta-falante Cada um configurado ali com positivo e negativo Esse amplificador que confunde um pouco Tchau O centro é negativo e positivo ao mesmo tempo na série dos alto-falantes E seguindo a instrução aqui em cima Não vai ter erro Um alto-falante num canal Os dois paráfus da direita Os dois paráfus da esquerda e o outro alto-falante E no centro se encontra em pluralidade cruzada E agora O que a gente faz isso? O que a gente faz isso? Umと Continuando os testes com o Stetson, ainda ligado os 4 alto-falantes na saída, em médio, grave e agudo, HPF, conectado na fonte, na entrada RCA ligado no gerador de áudio, e um osciloscópio para analisar a forma de onda do sinal. E vamos fazer um teste de frequências de entrada, em quais as frequências que ele vai responder, ligado nesse kit. Na escala, vezes 10, 1 Hz, 1 x 10, 10, então temos aqui 10 Hz. Aumentando o sinal, não é possível ouvir nada dos alto-falantes, nem poderia, porque a chave HPF nesse modo está ligada, e está havendo um corte de frequência. Vamos ver até que frequência que esse corte HPF vai suportar, vai limitar, que não deixa passar dos alto-falantes. 1,5 20 Hz 30 Hz 40 Hz 40 Hz Até é possível ver os alto-falantes oscilando, mas o som é quase na audível. Vou cortar agora. Nenhuma oscilação nos alto-falantes. Agora estão oscilando em 40 Hz, quer dizer que o filtro não é tão eficiente assim. Agora já é possível escutar mais alto a frequência dos alto-falantes. 40 Hz em 50 Hz 80 Hz 70 Hz 70 Hz 60 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 40 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 70 Hz 80 Hz 80 Hz 20 Hz 11 Hz 120 150 200 hertz E aí e aí a gente já atrasse Amém. Quinhentos. Seiscentos. Setecentos. Oitocentos. Novecentos. Mil. Oito. 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 Inscreva-se. Vezes 1.000 1.000, 1.200 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 6.000 8.000 9.000 São ondas seno e dash que são geradas aqui posso gerar onda quadrada também esse botão 4.000 5.000 6.000 789 Twitter reproduzindo bem a frequência de agudo 10.000 Hertz e o Twitter reproduzindo muito bem ainda e não chegar no limiar da audição e daqui a pouco a testa 10.000 e qualquer mexidinha que eu dou no cabo agora já interfere 12.000 e acabou a reprodução do Twitter peraí e não e em 15.000 já não é possível esse Twitter já não reproduzem 13 13,5 14 14.000 Hertz 14k e ele ainda e reproduz não sei se o microfone do que tá fazendo a captação do áudio aqui consegue reproduzir o som dos Twitter a 14.000 e aí e aí e aí e aí e aí 14.500 ainda é perceptível, 15.000 está bem difícil Bem longe da resposta de frequência do manual diz que os tweeters chegam a 30kHz Estamos a 15kHz, 15.000 Hz e o tweeter não vai mais que isso Ele teria que ir até aqui Mas tem muita coisa aqui que pode interferir Os cabos que não são de alta qualidade Alguma falha de conexão Pode ser que os tweeters terem algum uso Já tenho perdido a sensibilidade Dá para inventar diversos fatores Se quiser dar uma desculpa para ele não estar reproduzindo Acho que como isso aqui vai muito longe da faixa da audição humana Normalmente ninguém chega a escutar tudo isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Está aí uma experiência com gerador de frequência, o celuloscópio vai enxergar a forma de onda, o amplificador Stetson, os alto-falantes audiofonic, alto-falantes coaxiais e o kit componente. E uma fonte que o cooler faz muito barulho e atrapalha as experiências, mas também não é feito para isso. E eu podia ter colocado ela em outra posição que não interferisse tanto, né? Mas está aí a experiência. E aí 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 E aí